Eu tenho três, aqui no Poriflã, um mentor e autor, que é Dai Varela, bom dia. Eu tenho ali nosso realizador, Mano Preto. Bom dia. Eu tenho uma das intérpretes ali, Mirtó. Bom dia e bem-vindos ao Show da Manhã. Bom dia. Dai, então acredita-me que você é de facto orgulhoso, né? Bom, é de um sorriso que você está com nem nada. Agora, Fita Cordrosa, lançamento do livro foi há uns aninhos atrás, acho que assim. O que motivou agora a trazê-lo de uma forma em filme, e agora que muita fala de filme, agora, para não pôr-lo em 3D? Que ainda é um bocadinho mais desafiador, e uma história também igualmente bonita, com um repertório lindo, com... Acho que ainda fica ali até suspeita de falar, e tudo isso. Num primeiro momento, bom dia, e obrigado por esse convite, para não vir ali e vir fazer essa partilha, e para bem dar a conchê um bocadinho mais desse projeto, que não tinha de trabalhar a Fita Cordrosa. Assim, foi e ainda continua a ser desafiante, essa transposição do texto para a animação, e não de fazer esse trabalho já tem algum tempo. a mim sempre me acreditar na obra, tanto na parte do texto como das ilustrações, e depois quando, falando aqui, uma mano preta, li na qualidade de realizador, onde ele vem trazer essa arte e ser parte também da criatividade. Pois a obra não é a que não podia lançar esse desafio para não desenvolver uma obra na área da animação, e não é a que não podia trazer essa inovação também para a nossa terra, e dar um contributo, a partir do Cabo Verde, para o mundo, na área do cinema e audiovisual. Vamos dizer, ok, não tem uma história que pode ser para nós crianças, também para nós adultos e também para quem tem a infância dentro dele, vamos dizer, pegando as técnicas de mano na área da animação e também do 3D, pegando a história, vamos dizer, não bem produzir, é que é lá que pode trazer esse desafio, que pode trazer algo bonito para nós, principalmente na hora que não estou em uma nós, crianças e jovens, tem mais aquela oportunidade de olhar filmes em 3D, mas que é nada de nós, que é sempre filmes internacionais, genes animais internacionais, e a hora que não estou em uma produção própria, um filme próprio, e que é voltado para crianças e jovens, é tão interessante para morrer no Toé, mas não tem tão adeus, e mas não tem histórias, assim, para contar na audiovisual. Agora, mano, saindo um bocado de aquele que é o mundo de dança, de coreografia, de espetáculos, e entra em outra forma de arte, que é realização. Foi um desafio fácil? Conta-me essa experiência. Olha, é curioso, porque a minha relação com o cinema é muito antes de dança. É? Muito, até em comparação possível em termos de anos, se fala de cinema, se fala de um que foi pioneiro, praticamente, de todo o videoclipo que fazia, desde o primeiro, de Gilles Simé, do que a maioria dos cantores calvergianos, entra a época, portanto, a minha imagem começa a história de cinema, quase 10 ou 15 anos antes de dança. Mas a minha dança, a animação da vivid motion, a base da animação e o movimento. Portanto, como o bailarino, como o coreografo, portanto, produz aquele filme, em termos de, em termos artístico, em termos de ideia, não tem de sobra. Nós desafio, como o Daíra pode falar daqui a pouco, mas no nível técnico. Para o filme de animação 3D, basta o avatar, por exemplo, um filme com todos os recursos que elas têm, leva 4 anos para fazer, imagina, nós em termos de produção, nós é 2. Mas no nível, aqui está em Nima, não teve só um maroquino que faz, que modela esse personagem, mas com o computador que não tem, com limitação de recursos, foi que eu desafiante a nível técnico. É da arma dificulta. Sim, está de trás, tem que renderizar, depois não tem que mandar, depois daí, não consigo um computador, qualquer jeito. Só para um exemplo, em termos de, de orçamento, para não renderizar filme, é 650, calvareano, para renderizar filme 18 minutos. Aí eu daí invisto num computador e não consigo renderizar nessa casa. Portanto, o mercado para renderizar filme é nosso. Vou poder falar, é um filme feito, em termos de produção de 12 pessoas, mas um extra que usa, e enquanto o Voz, que é esse cantor, que dá filme de sua qualidade, em termos, para nós, vai ter um filme, que é 100% calvareano, as cores, o ambiente, como a gente usa texturização, a partir de fotografia real, de ambientes calvareanos. Portanto, todo filme, todo o ambiente, toda a paisagem, desde poeira, bruma seca, eu não consigo pôr no filme, calvareano. E aquele negócio, que os recursos de 3D, está lá. E que está tornando mais interessante, também. Mais interessante, sim. Então, é filme, cor do filme, é calvareano, repassos, depois, embora no ilha, mas no Tenta também, mostra, paisagem de várias ilhas. Ilha, ilha que não usa, é Santa Luzia, não vai na Google, não traz mesmo ilha de Santa Luzia real, também tem muito peso, um modo de ver, tem muito polígamo, não consigo, tem mesmo que ilha, embora no livro, que está filmando Santa Luzia, mas não partilha de Santa Luzia. Agora, também tem elementos, cenográficos, paisagísticos, de outros, e de Galverde. Certo. Agora, Day, como é que motivou, até aquele trecho, de Fita Cordurosa? Podia ser para qualquer outro livro, de boa infância, jovem, Nilka, para uma hora que buscou de, pronto, que história? Há certas, tem certas histórias, que mesmo no texto, vou conseguir visualizar cinematograficamente. E Fita Cordurosa é um desses? Sim, sim, e depois, quando partilha de uma mano, ele é loyal, logo potencial de cinema, e também de animação, e um desafio grande, porque ele é uma história poética, ele é uma história de diálogo, onde podia trabalhar em termos de cinema, em outra linguagem, ele acredita e me acompanha todo o processo, ele tratou da criatividade do realizador para colocar coisas em imagem e que estão lá subentendidas, mesmo em termos de movimento, do tempo, das emoções das personagens, quando não olhar aquela história, e me sempre, como dizer, não acreditar no potencial da história, não decidi, ok, existir, não ter pegado na ele, não ter de bem desenvolver com os personagens, não ter de bem desenvolver o projeto, não ter de bem avançar, e bem fazer essa produção. E, depois, a produção leva vários anos, vários anos, no sentido de quatro anos, três anos e tal, mais ou menos isso, mas não te contar a pandemia, onde é que, já que tu diante porém de contar a pandemia, não te contar também, não estive lá, sempre na produção, mas a produção trazendo os seus desafios, desafios tanto técnicos, como desafios econômicos, porque... Claro, produzir um filme... Não avançar, pura acreditar no projeto, artisticamente, e mora que na Cabe Verde, muitos projetos artísticos, acontecer com o empenho do produtor, da produção, da equipe envolvida, não necessariamente, porque tem um investimento, é que te fizer todo o projeto acontecer, e durante o percurso, não vai-te procurar apoios, não vai-te encontrar alguns apoios pontuais, mas em três anos, isso dificulta a nós. Para quem que toia a produção, um vídeo estrangeiro, qualquer, depois que ele tenha ficha técnica, quando o filme terminar, começar a desibir que as mãos de letra, desibir uns 150 pessoas, 150 nomes de pessoas diferentes, mas nós, nós debatemos os nomes repetidos, em várias posições, em várias funções, porque, não tive que ser. Agora, eu estou hoje, mas esses três anos, resumindo, a 15 minutos só de filme, e no Puriflater, é mesmo uma curta-metragem, não um filme completo, e também, saiba uma boa conta com o time de peso, grandes nomes, uma da Daniela Medina, Éder Xavier, Mirstock está ali presente, uma hora que surge esse convite, uma hora que boa abraça, esse projeto. Olha, me conheci a fita cor-de-rosa, na mostra de jovens criadores, de CPLP na Brasília, na 2013, então, quando uma lê-lhe, para a primeira vez, foi em primeiro contacto, com ele, só como uma história, infanto ou juvenil, mas, uma história intemporal, porque está a depender, de boa vivência, a nível emocional, então, ele é uma história, que sim, é um gato, anuílha, que tem aquela parte, tudo infantil, sim, mas, está parecendo também, da solidão, da pessoa, de boa solidão, de bom estado de espírito, na altura, e de boas vivências. Ele fazia, me lembrar na altura, tinha falado a Anaís, que ele lembrava, na Princesito, aquele livro, que uma lê-lhe de 10 em 10 anos, e de 10 em 10 anos, significava uma coisa diferente. Então, na altura, quando tive contato com ele, foi assim. sempre um focado igual da teatro, a literatura também, e para o Modaimo, acompanhar todo esse processo, da imaginação, da ideia, de fazer um filme, quando ele a convidava, para fazer, para o Voz de Gata, claro, como aceita a louca, de início, me é suspeita, para falar na isso, e é interessante, porque é a primeira vez, que eu estou a fazer, para uma animação, e é diferente, ainda há dias, que me estive no estúdio, aí, manda-te comentar, a migrinha, assim, a intensidade, sem a imagem, a intensidade, com a imagem, é completamente diferente. Então, é sempre um desafio. Mas tem que acabar, para envolver no personagem, ainda mais, que assim. Exatamente, porque antes, não fazer gravação sem imagem, só com o livro, então a emoção é uma coisa, mas depois, quando tem imagens, e movimentos, que manda-te pôr naquele gato, mas nem que aquele gato, te andava, mas nem que ele falava, então já vou acabar, para ter uma outra emoção, na altura de falar, e de dar voz. E daí, que os outros artistas, que te acompanham, a trilha sonora, eles abraçam o projeto, rapidamente, mas o que foi? Foi, muito considerado, eu sou o sortudo, por ter várias pessoas, com disponibilidade, para oferecer, esses tempos, esses talentos, para os projetos, e isso tem, tem, tornado sempre, meus projetos, muito mais bonito, muito mais valioso, e quando, fazia os convites, foi, já aceitava tudo, para não fazer esse trabalho, criar, com as letras, das músicas, agora, eles vão cantar, não tem produção musical, não tem produção musical, do Joel Almeida, que também está cantada, durante o filme, não tem música, cantada para, Romeu de Lourdes, para Leroy Pinto, e também para, Ana Lisboa Santos, e, são trilhas, músicas originais, música de Cabo Verde, toda a produção, é uma oferta, que a produtora faz, para Cabo Verde, para nós, crianças, e para o mundo, então, nós não temos, só a agradecer, que os autores, também, que pôr a voz, na história, Daniel Medina, que está lá, como narrador da história, não tem, a Edra Xavier, que dá a nós, que ele contribui lá, também, como, o gato da história, tem a Mirthal Veríssimo, que está lá, também, como pombo, é, como pombo, sempre, mas ele é pombo, ele é gato, gato, é, é Mirthal, é verdade, é tanto falar, já vamos começar, a história, e não consegui, vários apoios, de várias entidades, durante esse processo, que acredita na EOS, sim, sim, e não, não, ficar-te-o contendo, a Mara Manu, está a falar, tem uma grande dificuldade, na parte da renderização, e ele é uma dificuldade, que não é só, não é uma dificuldade, mesmo, do estrutural, porque, eu tenho necessidade, de grandes equipamentos, para fazer aquilo lá, a nível internacional, este fazer, com um sistema distribuído, onde é que este apocalipse, eu vou te pagar, para ser feito, ali, não bem, esforçar, um computador, para que ele, para fazê-lo, para fazê-lo, mas tem sido gratificante, porque o produto, não te falar, cerca de 18 minutos, mas é 18 minutos, de uma grande produção, de três anos de produção, sim, sim, porque a animação, em 3D, em Manu, pode dizer, ele está a carregar, grandes conhecimentos, eu fui em escola, durante esses três anos, desde a parte, fui em escola, Manu, então, depois de, essa experiência, ali, escola, que absorve tudo, você está pronto, para fazer, outro? Sim, ideia, ideia, quase pré-produção, ainda informal, de próxima produção, que é outro livro, a Tufa, chamado, do Tufa, de um jovem, que é um talentoso, que não grato na equipa, é só para, só me explicar, a parte mais de animação, por exemplo, põe um gato, ele tem um sistema de osso, e, pô, ele anda, como é, no Holy Spirit, você tem que, as terras, tem que, as animais treináveis, você tem que, ele faz, você está a biste, ele anda, depois, aquela informação, estava no computador, e, isso é tudo feito, não, não fazia, até ali, está a capa da masculinidade, para não fazer quase a animação manual, embora, Então, imagina, todo o personagem, desde a planta, a árvore para uma árvore, com milhares de folhas. Não tem nem algumas imagens lá para não bater a mão, se você não tem um ideia de que os equimanos ali está a pouco. Sim, todo o movimento de animais, de personagens, é feito à mão. Enquanto tem outro processo que está captando as manchas de forma automática e que o programa está mandando para aquele sistema de osso. Mas ali é panha, cada osso, imagina, depois gato, tem... Não sou ali, estou hoje, eu gosto ali. Por exemplo, ali, só que a água ali, por exemplo, se eu põe pausa, eu não explico. A grande medo, aquele grande medo de produtores e de realizadores de filme 3D e fluidos. Por exemplo, aquele mar lá, mar são de um tamanho real, mais ou menos com um quilômetro e meio e profundidade. Portanto, tem a espuma real, portanto, em termos físico, ele é real. Tem que pôr esse componente e bater em máscara, zóndia, tamanho de onas, mais perto de terra, tem mais espuma, etc. Tem uma ilha atrás, que é muito pesada, em termos de, como ele tem, muito vertes. E aquele ilha que simboliza Santa Luzia. Ele é Santa Luzia mesmo. É, tem um site, botar a busca, para aquele ilha que eu crê, para qualquer país, para aquela cidade, para aquele espaço, botar a trazer, mas ele é pesadíssimo. Depois, tem que texturizar, dar o cor, ou a Santa Luzia parte, que é mais verde, menos verde, etc. Portanto, depois tem todo o sistema de iluminação, todo o sistema de trabalho de câmera, posicionamento de câmera. Lí, tem alguns amigos que são cameramen, também pedem opinião sobre alguns, e dá para a ajuda de chover, então, manda a ver com a câmera, mais raios, mais limpo, mais lento. Por exemplo, ali sim, ali sim, aquele momento, ali, que ele parte mais pesada do filme. Eu tenho um barco, que é um barco, que é um barco, que é um barco, que tipo de barco, se é um caravela ou não. Depois, só que o barco, ele é super bizarro. Depois, eu tenho um sistema, eu tenho um mar, aquele mar, tem interesse, que é rote, que é bote, que é rote. Tem, ele fica ueto, úmido. Eu tenho aquele baú de tesouro, cheio de moeda, tem centenas de moedas, eu tenho tudo o ilha atrás. Eu tenho sol, rio também, dá posicionamento. Tem intensidade de sol, eu tenho aquela buruma seca, que está, que é verde, não tem. Portanto, eu vou, trabalho, não tenho que fazer. Olha, então, o Puri e Flama é um produto 100% caverdeano. É, Dersalita, gritando, é, convirando, já tem três anos atrás. Agora, ainda acredito, é uma pessoa extremamente orgulhosa do produto final. Lançamento, sabendo ser sábado, como o nosso tempo já dá. E, ainda acredito, é, mas já fica ali a mensagem. Eu vou convidar a Bera Gata para fazer o convite oficial para a estreia do filme. E vou pôr até a fase da forma da gata, para não pôr oi a mãe, que isso deve ser a gata. Ai, a gata, a gata é toda dengosa. A gata é dengosa, a gata é fofa. E convido a todos, a todos, meninas e meninos, para assistir o lançamento de nosso filme, a fita cor-de-rosa, sábado. Qual a câmera? Aqui lá, ok. Sábado, para seis e meia de tarde, na Auditório Nacional, certo? Na Auditório Nacional, seis e meia de tarde, para absorver tudo. É uma produção completamente de nossa, que nos imagem, que nos cor. E o pessoal está a ficar tudo convidado. Então, miau! Muito bom. Obrigada. E ainda desejam muitos sucessos nesse filme. E que ele está a ser só o primeiro de vários outros cheios de sucessos. E diga só, você pode contar com outra gatinha aqui. Agora eu estou a falar assim pombo a palavra. Pombo! Macriolo, pomba macho. Bom, gente, em relação a falar em você mesmo, a bocado, a gente vai falar com aquela coisa ali. Realmente, quando é convidão, daí quando uma é fácil, aleluia, já acontece. Vamos numa arca durante três anos, que eu consegui encontrar um verso. Realmente. Desencontros terríveis. Agora, o Macri se falou hoje em dia, e desencontros mundiais. E, às vezes, não consegui encontrar e foi. Você vê, é, era muito estrela. Não, não. Espera, amor de Deus. Tem que amanhã filme, igual. Tem que amanhã filme, literalmente, ali na chão da manhã, né? Gente, é para falar em nossa convidada. Muita mente a convida, por mim, a gente parte desse projeto. Deve ser fase inicial, quando dá idealiza. Foi espetacular-se a ideia. Igual se ainda a Bocança comentava, lá na regia, com a Elisabeth Correa, e não está consumindo tanto de estrangeiro. E não tem também tanta riqueza, a nível de contos, fábulas, e também de histórias populares, que nunca está explorando. E que ele é um conto original de ideia. Interessantíssimo.